Ó, é alboi, puro sangue e tabacuã, 20 arroba, 6 anos, 25, 25 arroba, mas só a fisionomia dele já dá medo, olha o tamanho do cupim, só dá a cria, só dá a cria boa isso aí, olha pra você ver, esse é o reprodutor, esse é o reprodutor, não é, ele é brabo, olha a fisionomia dele, ele é brabo, olha a fisionomia dele, resolveu vir em nós, as talbas aqui, é bonito né, esse daí tem que cuidar bem dele mesmo né, tá gordo né, dá noca, noca ali pro abate, então essa carne é muito boa, olha as vacas, as cria que saiu dele, ele tá pra cima ali dos mestiços, aqui marronzinho branco, ele é mestiço dele, lembra? É. Não, mas esse daí é bom então, pode ser ver, vai sair umas cria boas dele, cruzado né, a mãe e o boi. Aí a vaca também tem que ser mestiço também né. Não, isso não importa não, ele enxerta qualquer um. Ah, entendi. Mas um boi pesado desse aí pra uma vaca fraquinha, eu vou te contar a escadeira ela. Escadeira. Ele chama de, esse que é o garanhão que eles falam? Aham. Olha o servinho, olha aí. Como é que é bom isso aí? Ah, aquela ali também é meio braba né não? Novinha, nova, eu vou te contar a escadeira, não é do pelo dele não. Ah é, porque ele é muito, muito grande, olha lá. Mas é isso aí, olha, tá bom de saúde né, que beleza, olha. Tá violento, então tá bom.